e você que tá querendo fazer o modelo 3d de uma hélice e depois da vinheta vamos ver como fazer isso roda a vinheta Olá seja bem-vindo ao canal meu nome é Alexandre Neves e vamos para mais um tutorial do FreeCAD 3D onde neste vídeo nós vamos criar uma hélice utilizando o como o recurso padrão polar então vamos criar um corpo aqui na origem vamos selecionar o plano x y e criar um esboço começando com uma linha horizontal passando pela origem e essa linha ela vai ter 14 milímetros 14.85 milímetros vou fazer uma restrição aqui de simetria nesses dois pontos em relação ao eixo vertical agora eu vou puxar uma linha puxar uma linha a partir deste ponto então esta linha ela vai sair daqui e esta distância vertical nós vamos ter aqui um valor de 77.55 milímetros vamos criar ali um raio neste seja próximo ali da nossa linha então nós vamos criar um raio aqui fixando no eixo vertical pegando este ponto e terminando sobre o eixo y este raio vai ter 18 milímetros e essa distância daqui até origem e nós vamos ter uma distância deste ponto até a linha horizontal de 96.43 milímetros e deixa eu arrumar melhor aqui essas cotas para ficar mais fácil de visualizar o que nós estamos fazendo agora aqui no eixo nós vamos criar mais um raio e este raio ele vai pegar concordar com este primeiro ele vai ter um valor de 42 milímetros e a partir dali nós vamos criar um outro raio distante deste primeiro então nós vamos pegar aqui um outro raio e vamos colocar aqui como valor para este outro raio de 30 milímetros vou puxar uma linha que vai unir este ponto com este raio e ali nós vamos ter uma distância de 41.91 entre este elemento e este elemento 41.91 aquele ponto que concorda aqui com esses dois raios e esta distância vertical ele vai ter 57.68 vou arrumar aqui esta cota também para não ficar perdida nós já temos ali agora precisamos definir a distância entre este outro elemento que está aqui em cima a distância dele em relação a origem na horizontal vai ser de 12.92 e precisamos ainda fazer uma concordância aqui em relação a este elemento então nós temos ainda uma restrição aqui que nós precisamos acertar que é aquela restrição superior porém nós temos que deste ponto o elemento que ele não está preso aqui vamos ver selecionando os dois e restringiu o elemento ali em cima vou fechar o esboço nós temos aqui o elemento criado a sua forma básica vamos fazer uma extrusão aí vamos fazer uma extrusão aí de 2 milímetros só verificar aqui como foi feita a extrusão vou selecionar o elemento vem aqui no padrão polar ele já gera o segundo elemento venho aqui e aumento o número de ocorrências venho aqui e aumento o número de ocorrências 3 eu tenho 3 pass 4 eu vou ter 4 pass dou um ok para confirmar vou olhar a vista top e observo que a hélice está criada seleciono aqui seleciono aqui polar pattern mudo para a bancada parte e aqui eu venho em peça refinar a forma observa que ele tirou aqueles elementos que estavam aqui e com isso nós temos aí a nossa hélice montada espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixe seu like nos acompanhe aí nas redes sociais não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí